... mudar o cardápio. Vamos incluir uma proteína diferente, tem baixíssimas calorias, mas é proteína, é uma proteína vegetal. Até entrando nessa brincadeira que a gente fez o desafio, o bebê ficar um dia sem carne, por que não colocar o shimeji? Hoje, minha querida amiga Angela Festa, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Vamos mostrar um banquete de shimeji, né? Chitake. Chitake, desculpa, fiquei com o shimeji na cabeça, mas não é shimeji. Meu filho come shimeji agora, ele fala, merri, as meninas viram, merri, mas é shiitake. Gente, eu falei shimeji o programa inteiro, mas é shiitake. Mas tem alguma diferença se a gente quiser, de repente, adaptar ou não? O sabor? Sim, sim, tem. A ideia de usar o shimeji é exatamente porque a gente usa... O shiitake. Olha só, o shiitake. Tá vendo? A gente fica com o shimeji. Porque a gente usa muito o shimeji, é mais fácil, né? Entendi. Então é mostrar algo diferente, incluir o shiitake. Isso mesmo. Perfeito. O shiitake é um cogumelo maior, né? Esse daqui até são pequenos. Vamos ver se os meninos conseguem mostrar esse aqui. Mas existem alguns, assim, que são como um hambúrguer, que ele é grande. Que legal. Então, ele tem esse cabinho. Certo. Tá? E pra fazer a receita que nós faremos hoje, não vai o cabinho. Mas o cabinho pode ser cortado e usado também. Pode, pode comer então? Pode comer e, inclusive, ele tem mais fibras, né? Do que essa parte mais a cabecinha dele, né? Entendi. Olha que interessante. O chapéuzinho. Não sabia que a gente pôde ingerir o cabinho também. Pode. É só picar direitinho e dá pra ser feito. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Eu vou passando pra vocês. A primeira receita, então, é primavera de shiitake. Isso mesmo. Eu tenho ele aqui. Na verdade, a gente encontra bandejinhas fatiadas. E eu fatiei, eu cortei um pouquinho mais em cubos aqui, tá vendo? E aquilo que você falou, 80 calorias, 200 gramas. Isso, a bandejinha de 200 gramas. Então, aqui eu tenho 200 gramas. Tenho a cebola aqui em cubinhos. Tá. Então, eu vou colocar... Vamos dar uma refogadinha na cebola. Aqui, como sempre, eu coloco primeiro a cebola, depois um pouquinho de azeite, porque a gente não eleva essa gordura de jeito nenhum. E sabe o que é legal, gente, que a Ângela vai mostrar? O que você pode fazer com essa brincadeira do shiitake. Isso. Você pode colocar, enrolar na alga, como a gente mostrou, vira uma comidinha japonesa, colocar na torradinha com brusqueta, servir na taça, servir pra acompanhar o prato, dá pra brincar muito com isso. Isso. E como é um alimento, assim, bem proteico, né, tem várias vitaminas, né, eu acho que é uma proteína que a gente pode estar substituindo mesmo, né? Sim, também acho, também acho que vale a pena. E é muito gostoso. Olha, vai ficar uma raça. Olha, aqui eu deixo sempre a cebola só murchar, pra não elevar muito a temperatura, tudo. E aí eu vou colocar a cenoura... Bem raladinha, tá raladinha? Bem raladinha. Olha lá, além de tudo colorido, né? Se quiser maiorzinho, não tem problema. Tá. Porque a gente tem o hábito de usar o cogumelo, principalmente esses frescos, sempre com manteiga. É verdade. E shoyu. É, o molhinho de soja. Não é? Mas dá pra mudar. Dá. E fica muito bom. E essa forma, essa forma fica muito gostoso. Você higieniza o shiitake? Então, é uma pergunta que sempre as pessoas fazem. Depende. Quando você compra um shiitake que você conhece e sabe como ele é produzido, como ele é produzido, não precisa. Tá. Mas se você ficar na dúvida, sim, a diferença é o seguinte. Aqui, olha, Carol, viu que a cenoura solta um pouquinho, né? A cebola já ficou colorida. Isso. Agora, eu vou colocar o shiitake. E aqui, com relação a lavar ou não, que é uma pergunta muito importante, se você lavar, o cogumelo, em geral, ele tem a tendência de absorver água. Na verdade, ele absorve tudo. E aí, ele cresce. E aí, o que vai acontecer? Ele aqui, ele solta água e aí a gente demora um pouco mais o cozimento. Entendi. Mas se você ficar na dúvida, pode lavar. Tá. Principalmente quando tem essas nervurinhas aqui, que você tem dúvidas se ele tá, né? Higienizado. 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 Importante. Pronto pra consumir. Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto você vai dando ponto, vai dando aquela murchadinha, eu vou dar um pouco. Eu vou colocar um pouquinho de sal, nesse não vai shoyu, a gente vai colocar um pouquinho de sal e aí ele dá uma pequena desidratada. Perfeito. Vamos colocar, então, lembra, não vai molhido só, não vai manteiga, hein? Neste, não. Nada disso. Ele já deu aquela murchadinha, como você falou. Isso, exatamente. É o sal. O sal que faz isso. O sal e eu coloquei um pouquinho de água, porque nós não lavamos este, tá? Tá. E agora, desse jeito, ele tá adequado. Pode pôr, então, um pouquinho de água, dar uma regadinha, né? Pode colocar um pouquinho, se necessário. Tá bom. Agora, se você lavou, com certeza, não vai precisar. Não vai ser, porque ele vai soltar. Aqui, Carol, a gente já vai colocar cebolinha. Eu até deixei uma hastezinha maior pra gente ver. E aqui, olha, ele tá pronto pra gente consumir. É muito rápido, né? É rápido. E outra coisa, um detalhe muito importante. Cuidado com o sal, porque realmente, os cogumelos, eles absorvem bastante. E ficou parecendo uma farofa. Ah, e ficou? Também, também pode até... A ceemorinha deu uma enganada. Menina, ficou muito bonito. E uma coisa que o pessoal me pergunta, é o seguinte, aqui eu tô usando o fresco, né? Aham. Se pode usar o desidratado também. Também pode usar o desidratado. Esse aqui, a gente morde como se fosse um pedacinho de carne, né? Fica bacana esse. E agora, deixa esfriar. Mas o desidratado, ele vem mais durinho, né? Isso. Mas ele amolece? Eu posso colocar aqui, Carol? Pode, pode sim. O desidratado, a gente põe essa aguinha que a gente colocou aqui, você vai colocar uma quantidade um pouquinho maior. Tá. Tá? Tá. Agora... Vamos pra outra receita. Vamos pra outra receita. Posso provar? Pode. Eu gosto dele frio, geladinho. Mas você pode provar. Com sequência. Então eu vou pegar o alívio que tá frio, ó. Vamos pra próxima. E aquele tem o desidratado, é esse do lado esquerdo e esse fresco que eu fiz é esse. É esse. Agora, a gente vai tá fazendo essa outra receita aqui, que é muito gostosa e fica diferente. Gente, aqui veja, não é bom? É tudo. Aqui, a gente tem que pegar e tirar esse cabinho pra fazer esses medalhões. Eu tenho que ver se essa minha espessura tem alguns que são mais espessos, outros não. Tá. Se ele for muito espesso, eu vou cortar... Pra ficar mais fininho. Pra ficar um pouco mais fino. Uhum. Mas se ele for... Se eu vejo que a espessura dele não tá e vai ser difícil de eu cortar em duas partes, não é necessário. Tá. Então aqui eu tenho ele já cortado. Tá bom. Tá? O que que eu vou colocar? Eu vou colocar cebola raladinha. Tá. Esse é no forno, hein, gente? Isso. Vou colocar shoyu. Aí, o molhinho de soja. Shoyu, o molhinho de soja. O light. O light. Molho de soja. Então não vai sal. E aqui, o vinagre de arroz. Hum! Uau! Vinagre de arroz. E aqui, eu fiz uma marinada e vou colocar eles aqui. Olha que legal, hein, gente? Tá a patia. Olha que legal. Sempre essa patia bonitinha. E vou, né, deixar... Olha como ele já absorve, você tá vendo? Nossa. Olha aqui. Olha que belezinha. Já fica mais gordinho. Já fica mais gordinho. Isso mesmo. Gente, que delícia. Menino, isso aqui tá um espetáculo. Eu vou comentar assim, queira. Que isso? Fica muito bom. Aqui, a minha sugestão é a seguinte, Carol. Você deixa uns minutinhos. Uns 10 minutos, mais ou menos. Pra ele pegar bem, né? Pra ele pegar bem. E enquanto isso, a gente vai fazer uma mistura de quê? Flocos de milho. Então não tem glúten. Na verdade, o flocos de milho, ele recebe extrato de malte. Ah, ele recebe? Pra ele ficar... Assim. Um pouquinho. Quer dizer, é uma quantidade muito pequena. Entendi. Mas ele recebe. Então a gente não pode falar... Que é totalmente sem glúten. Que não tem glúten. Entendi. Bem lembrado. Então que bom que você me corrigiu. Aqui eu tenho salsinha e um pouquinho de gergelim. As quantidades estão todas certinhas. Olha que legal. Olha que ideia. Isso é funcional. Exatamente. Completamente funcional. Ele vai virar um empanado. Exatamente. Chocada. E vai no forno. Aqui a gente tem uma assadeira. Eu coloco um fiozinho de azeite depois. Mas eu vou pegar os meus medalhões e vou colocar aqui. Como se estivesse empanando. Isso mesmo. Eu dou uma apertadinha aqui. Aham. Tá? Dou uma apertadinha e... Vai colocando. Coloco aqui... Gente, olha que legal. Na assadeira. Muito legal. Então perceba que ele fica escuro, né? Em função do molho de soja. Poderia, por exemplo, se a pessoa tiver em casa o amaranto ou aquela quinoa em flocos. Pode, pode. Pode ser também. Pode ser. Pode ser. Pode ser a aveia também. Tá, aveia em flocos. Olha, delícia. A aveia também. Ai, eu adoro as receitas. Não tem festa, senhora Gela Festa. Não tem festa. Ele fica todo bonitinho assim e vai pro forno. Quanto tempo de forno? Eu tenho. Ele vai ficar uns 15 minutos se o forno já tiver aquecido, tá? Então aqui eu tenho... A gente tem um pronto, né? Tenho, tenho um pronto. Quentinho pra experimentar. E deixa eu aproveitar e passar o seu contato enquanto a gente vai pegar o que eu vou experimentar também. O espetáculo. Tá vendo o que a gente faz com o shiitake? 80 calorias, uma bandejinha de 200 gramas. Isso. Por favor. Né? Ah, eu já vou ficar o dia sem carne, eu já não vou consumir carne. Coloca o shiitake, uma proteína fantástica no jantar, no almoço. Maravilhoso. Quem quiser entrar em contato com a querida Angela Festa, vai lá no Facebook, facebook.com.br Angela Festa. Coloca lá que você vai encontrar tudo, né? A Angela vai na sua casa ensinar quem cozinha a cozinhar. Ela dá dicas muito bacanas. Muda, gente. Muda a alimentação, trabalho muito legal. Dá cursos também. Isso. Entra na página do Facebook Angela Festa e prepare-se porque você arrasa, você muda mesmo. Olha que belezinha. Gente, quem é que... Se você não sabe, se você não fala, as pessoas acham que é frito. Não é verdade? Porque ele fica todo crocantinho. Dessa forma, ele vai pro forno, aí ele dá uma douradinha e fica assim. Aqui, ó, Carica. Olha isso aí, ó. Gente, vou me acabar. Eu vou comer mais na taça, vou comer. Eu vou comer tudo. Vamos lá na frente, Angela, querida. Aliás, deixa eu mandar um beijo pros meus papitos que chegaram de viagem e devem estar me assistindo. E agora eu vou correndo dar um beijo neles. Beijo, papitos. Ai, que delícia. Obrigada sempre. Obrigada. Você é maravilhosa, as receitas arrasam. Não é verdade? Se joga no shiitake. Um beijo. Obrigada.